Música Dando sangue pro velho, todos ficam mais fortes Ah, entendi Média, uma coisa Tem um carro que vai ao fio Que tem um motor que fica fazendo Você tem que ligar Mas já tava ligado quando eu fui Não existe isso Meu amor, quando eu cheguei O motor já estava ligado Aí tinha lá, turn off Ô meu amor, não é assim, queridinha Viu, queridinha? Cala a boca, fila da puta Existe sim Todos os geradores que eu nasço sempre nascem O meu tá sempre ligado As minhas energias estão sempre à flor da pele Você deve ligar a bateria pro portão ficar elétrico Sempre Ah, mas é porque a gente, né, gente A gente não sabe dessas coisas, né A gente sabe maquiar boneca E a gente que é drag, né Eu que sou drag é só você fazer maquiagem e cabelo E looks Eu, hein E looks, eu, hein E looks Serving Então eu acho que aqui é o seguinte O killer, ele não é aquela coisa que você tem que fazer desvio, pular, ser rápida, não Aqui é só você ficar um pouco atento e fazer as coisas, é Saber onde que tá as coisas, as paredes Não é aquela coisa de correr, pular, dar Ai, eu vou fazer esse lacre aqui Não tenho lacração É sem lacres Amiga, mas olha o level do pessoal de lá 9, 7, 8, 6 e o meu e o seu, 0 É, mas eu não preciso disso, amor Se esse killer faria, pelo amor de Deus Vai se tratar, seu baitolo estranho Vai de sobrevivente, é melhor A gente tá em 3 Deixa a Luana chegar que a gente vai de sobrevivente Que aí fica 4 E se ela não chegar, foda-se Quem é pra tá aqui? Para de ficar perguntando no chat Cadê fulano, cadê cacete, cadê esse crânio? Quem é pra tá aqui? Tá aqui, que não tava pra casa do cacete Eu, hein Porra, foda-se Ai, cadê fulano, cadê esse crânio? Eu sou mãe de ninguém Lá tem um filho Porra Eu não tenho a paciência, não Tem que proteger esse vovô, é mente Quebra o tudo Esse vovô tem que dar sangue pra ele Porque esse vovô, ele tá birico Mas você não tem que proteger ele, não? Mas uma briga, eu briguei com todo mundo Eu não falo mais com ninguém Nem comigo mesmo, eu falo mais Só brigas e... Pacharias Ah, te lascar Nasci aqui no basement já, vamos ver Ó, eu já tô aqui ligando o carro, hein Ó, tem uma galinha aqui Essa galinha vai morrer agora Como pegar essa galinha? Três aqui Calma aí, calma aí Ó, tô vendo um barulho ali Ah, já achei eles aqui, ó Olha, é o carro que eu tô Não tem ninguém aqui, ó E ele já tá ligado, ó Turn off E eu vou deixar ligado Não vou desligar Meu Deus, o velho já tá assim? Já acordaram o vovô, amiga O vovô, querida O vovô já tá bem, bem... Vovô, vovô Tô vendo ele, tô vendo ele Tô vendo ele, tô vendo ele É agora, peraí É aqui que eu vou, ó Te levanta daí, te levanta Tô chegando, hein, filha da puta Te levanta, sua rapariga, te levanta Eles tão tudo aqui embaixo Ó, eles tão aqui, ó Tô segundando essa puta aqui, essa ruiva Eu vou meter esse canivete no cu dela Que ela vai... Não esquece de dar sangue pro vovô Olha aqui, ó Cadê o vovô? Olha aqui a mulher aqui, ó Toma! Bata ela! Vem cá, vadia! Dá a volta, isso Isso, fecha com ela, fecha com ela Amiga, se você coisar Isso, você fica coisada Amiga, eu vou fechar Eu não consigo passar Eu não consigo passar, ódio Eu sou magrinha, vem cá Para de correr, sua puta Aceita sua morte Então, mas eu não tô achando mais ninguém Por enquanto, deixa eu ver Ela entrou no buraco Amiga, ela entrou no poço Ela caiu Eu tô abrindo as portas e eu deixo fechadas Fechada, ela tá toda esmerilhada, viu? Vou deixar fechada Fecha a porta Fecha a porta Estava focada na gameplay Mas eu não sei cadê o vovô, gente? Esse velho não passa... Esse velho que eu tô... Aperta o botão do meio do mouse, o scroll Aí tu vai conseguir achar o vovô Ai, você... Você... Ai, eles abriram a porta aqui Ai, meu Deus Que sujo de você, mulher Esse velho que eu tô, amiga Ele não passa em nenhuma fresta de porta Que ódio Não, amiga O negócio dele é ouvir o Survivor Mas eu não consigo ouvir ninguém, ó Tu tem que ir procurar Tu vai procurando Aqui, gente Ela aqui em cima Sempre aqui em cima, meu vovô Sempre em cima Eu tô aí em cima Ó Aperta o botão do meio do mouse Ó, isso aqui, ó Unlock and open Não, isso aqui Isso aqui é pra eles ir embora Não vai abrir, não Eu não consigo ouvir nada Tá tudo muito esbagaçado Não, eu dei um pouco de comer pra ele aqui, já Esse velho aqui, gente Ele é o pai da Jean Grey Não é o nome do pai da Jean Grey É o Mutant, como é? Fênix Ó, tô ouvindo ali, ó Tem os dois... ali, ó Na porta, ó Na porta, tô ouvindo Não, mas é eu que tô aqui Fazendo um barulho Ai, meu Deus Eu trouxe uma coisa para você Tome Tome, vovô Tome Isso, dá o sangue Dá o sangue, dá o nível Eu tenho pencas de sangue Olha, tome, 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 velho Tome Esse velho que eu tô, ele tá meia esbagaçado Olha Grande pá, power sequence tédio Grande pá Aaaaaaai Deixa eu conhecer a aura deles É, quando ele grita A aura deles pode aparecer, entendeu? Grita, grita, velho Tem que dar... E vai procurando sangue Eu achei um sangue aqui Eu vou dar pra ele, então Só não sei onde ele tá Vai juntando mais Vai juntando bastante Aperta o meu score do mouse Ah não, tá empty Tá empty Tá empty Tá empty Ó, ela tá cantando Ela tá cantando Ai, mulher Eu ia dar uma falada em você Nossa, cadê esses prostitutas? Pois é, mulher Eles estão longe O dia que desce Acho que eles estão lá Embaixo de algum lugar É, eles estão bem escondidos Né, só tem que ir procurandinho Cuida com os portões Vê esses portões lá de fora Tão todos fechados Eu tô passando agora pelos portões Passando agora pelos portões Portões Esse é o trabalho de vocês Maior assim Então, eu tô vendo aqui, ó Unlock Não, eu vou deixar unlock Vou deixar trancado Achei 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 Acaba Acaba Mas ele que fechou aqui Com a minha cara Já tô indo aí Tô indo subindo Tô subindo Mas nossa Tá ali Achei 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 Tô indo aí Tô indo aí Toma, sua vagabunda Toma 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 Isso, rasga o cu dela Rasga Sua puta nojenta E aí, Tamira Tudo bem com você? Que tudo bem o que, cacete? Eu, hein? É, vou salvar, gente Mulher, eu vim pela sala errada Tava falando lá embaixo Eu, hein? Tava na sala do discórdio errada Vocês me ouvindo aqui? Sim Olha, meu pai Eu tava falando com as bichas lá da sala Que susto Que susto Cala a boca, vovô Ele não tá com fome Não, ele não tá com fome Vovô quer sangue? Mija na cara dele Mija Nossa Achei o negócio vermelho Ficou vermelho ali, ó Olha ali, olha ali Nossa, abre e fecha ela Isso aqui tá ligado, amiga Mas ficou vermelho É porque tu ouviu o barulho disso aqui Ah, meu Deus Não, tá em perigo isso sim Tá em perigo Tem gente lá do lado dele Olha lá Deve uma facada nele Meu Deus Tá matando o Vavão Olha a prostituta Vem cá, vadia Que você vai aprendendo Não tá mais de você com o vovô E aí, vagabunda Você é doida, porra? Não deixa ela fechar a porta Não deixa, não deixa Eu vou deixar agora Vou matar com ela agora Vem, vagabunda Meu Deus Peidaram aqui, tá verde Peidaram aqui, tá verde Vovô, o que fazeram contigo, merda? Tá aqui ela, tá aqui ela Ai Passa também, tu passa também Passa também, tu entra Nossa, esse velho aqui é um velho vagabundo Não passa pra nada esse lixo de ser humano Esse velho é um lixo Nunca mais eu volto com esse velho Aí, ó, pro vovô também Lá embaixo, tô escutando uma coisa Lá embaixo Ele não passa em nada, velho Ah, então tem que ir contra o Kilo Que passa nas coisas, mulher Teu estilo Olha aqui, ó Embaixo É você, é É você, mulher Valeu, meu pai Desesperada Tô perdida Essa escuta desse velho Eu não vejo Não dá nada, cara O que, vagabunda? O estatuto do idoso Tem que ficar paradinho Aí quando começar a tremer Aí tu foca no lugar que tá tremendo Na área que tá tremendo Aí tu vai mirar E ele vai mostrar a aura Ah, tá, tá É o lugar que ele mostra a aura, entendeu? Vamos ver Escuta, velho Escuta Porra Como sempre trancando as portas, gente Só esquece Amor Acho que é pra cá Que faz um Isso, é exatamente Tu tem que ir assim Daí tu vai focando Pro lugar que tá apontando Não dá, amiga É inútil Tipo Achei! Achei, prostituta! Achei! Tá tirando aqui a coisa Amiga, você... Achei uma aqui, achei uma aqui É uma de azul, uma de azul, uma de azul Eu fechei o portão Uma foi embora, mas eu fechei Tá aí, essa aí, pá, também De mestre, droegue Ali, ó Pegue ela pelo outro lado Ali dentro da casa Ele me derrubou, ele me derrubou Gente, né Mano, nós estamos tendo pra trancar, mulher Não, mas não trancar Não tem que saber trancar A porta desse cara Meu Deus, eu tô escutando nada Gente, que mito Lá, reto aqui, ó Reto aqui Vem, vem, vem aqui Vem, vem, vem Tô fechando portão de novo Tô fechando portão de novo Sonho que é elétrico Vou pelo outro lado, Mendito Vou barbarizar com ela aqui agora Achei, oi, puta Oi, putona É? Vai não, você não vai não Ela entrou, ela entrou lá embaixo Escuta ela, pega a hora dela Escuta ela Pra tu ver a hora dela Peraí que eu vou alimentar o vovô E aí vai ser Escuto nada Mulher, é só apontar pra onde ela caiu Pois é, mas não tem som de nada Tô vendo pra onde ela tá Tô vendo pra onde ela tá Não, não consegui Eu vi que ela tá aqui embaixo Ela tá embaixo Mas eu não consigo ir pra canto nenhum Com esse velho vagabundo Eu queria que tu aprendesse A usar o poder de aura dele É muito bom Tipo... Ele vai fazer Aí tu vai mirando Eu tô achando Ela tá aqui embaixo, ó Segura e mostra a aura Ela tá aqui embaixo Onde eu tô Pelo que eu entendi Ela tá aqui embaixo Essa puta nojenta Putona Puta putona Calma, querida Nós vamos achar essa vagabunda E ela vai pagar Poder misturar com o nosso vovô Cadê você, Milena, Marleide? Ela tá pra lá, ó Achei 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 Ela subiu a escada Ela subiu a escada Eu tô com ela Tô vendo, tô vendo, tô vendo Tô vendo, tô vendo Tô vendo Faz isso Essa putona Mata, lixo O que é isso? O palhaçado Esse homem rodando Agora que eu vou entender O poder desse velho Ele não vê Ele escuta Aí você vai ainda O pessoal vai ficando mais É onde a direção da pessoa tá Aí ele vai focar assim Não, miga Ele vai focar no local Quando ele fazer Tu vai mirando Tu tem que mexer O teu mouse, miga O local que tá querendo apontar Aí ele vai focar no local Quando ele focou no local Ele vai mostrar a aura Do sobrevivente pra você É isso que eu disse